Vem cá viado, os malucos estão discutidos. 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 Se for jogar emulador, tiver com alguma dificuldade para configurar os controles, me fala que eu te ajudo. Não é difícil não, mas o jeito que vem autoconfigurado eu não acho intuitivo. Porrada estancando. Mano, o círculo vai queixar exatamente onde eu estou. Eu vou jogar emulador, não é complicado. No controle ruim? Cara, eu não gostei não. Pô, os malucos da clã que eu estou, a maioria só joga no controle. Caralho Mano, é que sei lá Deve ser porque eu não gosto de jogar jogo de tiro no controle Também não Ih, tem alguém aqui do meu lado Eu tô sendo ineficiente Vou jogar no controle Mano, se tem robô gigante, a gente bola Esse é o lance Que nem MegaXLR Cara, queria muito Queria muito que tivesse uma skin de qualquer robô aí Do XLR Cara, eu acho que o mais próximo disso é o Hotsteel O Hotsteel é todo parrudão Se tivesse eu comprava Na moral Meu objetivo de vida Hoje em dia é virar milionário E pagar uma nova versão de XLR Tipo uma segunda temporada? Exatamente O desenho era foda Cara, aparentemente os produtores já tem algum tipo de roteiro pronto Nossa, o cara morreu sozinho lá Puta que pariu Pelo que eu entendi Pelo que eu entendi Eles estão invadindo Não tem o que fizeram com o Samurai Jack Samurai Jack foi refeito, sabe né Não foi exatamente refeito Tem outra temporada Eles querem fazer assim porque tem um público que é maluco pra esse desenho Maluca avançou sozinho no meio da multidão Muita explicação pra ter morrido tão rápido Cara, eu acho muito roubado eu poder mexer a câmera do teu jogo É, então Outro dia eu tava jogando com um cara E ele tava me guiando Porque ele morreu Aí Ele deixou no modo de câmera livre, né No modo de câmera livre Pode ver todos os jogos Aí a gente começou na equipe fazendo Atrás de quem tem ninguém Aí olha lá pra baixo Tem ninguém também Se ver alguém aí Se ver alguém aí Passa o rádio Tô procurando Tô procurando, tô procurando Tô anjo da guarda Pode crer Ih, acho que tem gente ali embaixo Aí, toma Caralho, tem gente pra caralho ali Caravana de robô, filho Aquele boludo ali te mata, tá? Ele não chega aqui em cima, não Cara, chega E dá o que ele chega Se ele souber a coisa, ele chega Que eu consegui fazer isso Cara, aqui em cima ele não chega É muito alto? Eu nem vi Aqui, ó Aqui no prédio da frente No terceiro andar Ele consegue ir Aqui onde é que eu tô, não Ah, tá, real, real É, eles tão fazendo nada Tão desfilando Tão desfilando Olha, eles Tem um carinha andando Ali Olha, perto do robôzinho Da estátua de robô Perto da estátua Estátua Não tô vendo Não tô vendo não Vou continuar Ele caiu ali dentro Não, beleza Ele entrou Ah, tô vendo aqui Tá só atrás da árvore É, o ruim é que depois que ele vira robô É mais difícil matar Porra, o tiro não tá pegando lá Acho que ele tá bugado Caralho, o bagulho dele quase vem aqui Caralho Eu também acho que foi bug O cara tava todo travado Vou sair daqui Pulou pro outro prédio Pulei, porque o ciclo tá fechando Ah, tem gente dando a tira ali Tô vendo nada não Tá bom não Cara, tem nove e tu tá sozinho Ah, isso Tem barulho de robô Não, não, ó Tem um cara na esquina Na esquina, na esquina Ali, ó Tá debaixo da árvore Caralho Vai tomando Que eu acertei Essa arma é mole, mano Essa arma dá muito dano Essa arma aí Foi que a Vitória tava toda hora Vim falando Que eu tava usando o hack Que eu tava dando um tiro só E os caras morrendo Caralho Caralho Essa arma dá insta-kill, tá? Dá insta-kill Não, se acertar na cabeça, mata Concentrada no máximo Insta-kill Ah, sim Ah, sim Isso que eu tô falando Ah, eu tava dando tiro nos caras E matando com tiro só A Vitória falou que eu tava de sacanagem Que eu tava de hack Pode ser um caralho Ali, ó O boludo ali, ó Aonde? Saiu de baixo Da ponte Da ponte não Ó, tu vai ver agora Cara Eu não acho muito legal, não Não, não, não Algumos pra ele Olha lá Cara, não foi tu que quebrou Aquele da O robô das bolas Não, não foi não Foi outro maluco E o tiro veio de trás de você Ai meu coração Ai meu coração Como? Eu não tô vendo Eu não tô vendo onde é que tá o outro Cara, ela tá Tá perto do ônibus Tá Tá aqui? Ah, tô vendo Que isso, hein? Porra É o coach Coach quântico Ih, voltei Tô aqui É, eu vi Entendi nada Não, não é Não é isso Tô aqui 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 Tô aqui